Bom, o C-Café e o Governo do Espírito Santo levaram lideranças europeias e americanas para conhecerem em campo a realidade da produção brasileira. O objetivo foi apresentar as práticas ambientais, sociais e de governança da atividade cafeira do país. Vamos falar ao vivo com o diretor-geral do C-Café, Marcos Matos. Oi, Marcos, bom dia, prazer tê-la aqui com a gente nessa edição do Bem da Terra. Nós conversamos em algumas oportunidades sobre essa visita, né? E, de fato, vocês divulgaram um boletim esmiuçando muito em detalhes e todos esses resultados do que ocorreu, né? No âmbito de conferir as práticas sociais, ambientais e de governança da atividade cafeira aqui em nosso país. Como que foi, né? Conte aqui pra gente. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bom, pra nós é uma satisfação elencar tantas atividades de sustentabilidade no único boletim e reflete a nossa dinâmica. Ao realizar o nosso Coffee Dinner Summit, que nós tivemos a feliz... nos sentimos honrados por você ter estado conosco o tempo todo do evento, nós trouxemos 28 países para o Coffee Dinner. Então, após o Coffee Dinner, com o governo do Espírito Santo, nós planejamos uma visita, em loco, para que os estrangeiros, os membros da Comissão Europeia, os nossos parceiros do café nos Estados Unidos, de Washington, a diretora executiva da OIC, pudessem conhecer a realidade da produção, de norte ao sul do estado, conhecendo o Conilon, conhecendo as montanhas do Arábica. E, na oportunidade, conhecer o estado por cima, observar os níveis de preservação. E tudo isso nos deu muitos resultados positivos, que é os nossos parceiros, os representantes da Comissão Europeia, defendendo a sustentabilidade do café brasileiro. Porque tudo o que eles viram, eles transmitiram, inclusive nos meios oficiais da Comissão Europeia. Então, pra nós, esse é o caminho. Trazê-los para o Brasil e a gente demonstrar a nossa realidade. De alguma maneira, Marcos, surpreendeu eles positivamente, no intuito de que nós conhecíamos, ouvíamos falar da sustentabilidade do café no Brasil, mas essa presença em loco, eu imagino, e com certeza faz toda a diferença, não? Eles se surpreenderam muito, Renata. Na verdade, existe um estigma, uma ideia de que o Brasil, por ser uma potência agropecuária global, na segurança alimentar e energética, que os produtores são todos muito grandes, que no Brasil tudo é muito grande. Então, o que eles viram? Primeiramente, relevos montanhosos, que assemelham, inclusive, a produção de café na América Central pelo relevo, qualidades extremamente altas, tanto para o Arábica quanto para o Corilom. E aqui vou dar um exemplo. O Bill Murray, presidente da ANCA National Coffee Association, esteve comigo em Londres, numa reunião e num jantar do British Coffee Association. E lá nós tivemos uma reunião com países importadores e sete países produtores, discutindo as novas regras da União Europeia. Ele levantou a mão e falou das qualidades do Corilom brasileiro, que ele jamais esperaria, tantos parâmetros de qualidades para um canéfora. Então, desde a preservação ambiental, o pequeno produtor, amparado pelas empresas, pelas cooperativas, todos com equipes de sustentabilidade, e isso é outro ponto que chamou a atenção. E no relato que a Rana Lory fez para a Comissão Europeia, todos esses pontos foram destacados, da preservação ambiental, da agricultura familiar, do lado humano, embora familiar, investindo com prosperidade e renda. Então, tudo isso chamou muita atenção dos nossos parceiros. Muito bom você falar da Rana Lory, que ainda não conhecia muito em loco. E é bom a gente ter, digamos, de alguma maneira, uma representação europeia, que a gente sabe que a Europa é tão exigente, é um mercado que preza muito pela qualidade, pela sustentabilidade. Então, é excelente a gente trazer sempre profissionais ou dirigentes, delegações que estejam intrinsecamente ligados à União Europeia e tem outras visitas programadas, Marcos? Esse projeto, assim, deve continuar em outras oportunidades também? Sem dúvida nenhuma e já temos novidades, Renata. O Brasil, ao ser escolhido nosso, o C-Café com a nossa plataforma de rastreadibilidade, com o projeto piloto da Comissão Europeia, com o braço da IUSPA, que é a Agência do Programa Espacial Europeu, nós vamos nortear a implementação das novas regras, ESG anti-desmatamento, com base naquilo que o Brasil tem, nossas experiências do Código Florestal, todos os produtores georreferenciados e o nosso monitoramento e validação por meio da plataforma. Então, o Brasil, ao ser escolhido como projeto piloto, nós estamos identificando quatro regiões para quatro exportações, que serão acompanhados de perto, pela Comissão Europeia e pela Agência Espacial da União Europeia. Então, eles virão ao Brasil acompanhando esses processos. Qual é a grande questão que eles querem ver? E eles já sentiram a complexidade que é essa nova regra. Para o Brasil, é até possível, o Brasil é muito organizado, mas e os países que sequer têm georreferenciamento dos produtores, as geolocalizações? Então, hoje, esse nosso grupo, com a Comissão Europeia, com a Agência Espacial, sequer eles falam mais de tecnologia, qual satélite usar, qual aplicativo usar. Hoje, eles só falam da complexidade que é a cadeia de custódia. Um container pode ter 100 produtores, pode chegar a 4 mil produtores. Então, nós estamos dando uma contribuição muito grande para mostrar que leis como essa podem gerar exclusão social em várias partes do mundo. Nós, obviamente, conseguimos atender, obviamente, com grandes desafios, mas nós vamos trazê-los e eles vão acompanhar a cadeia de custódia do café brasileiro. Então, acredito que essa seja uma contribuição do Brasil para o mundo. Com certeza. E aí, eu já gostaria também de entrar aqui em detalhes. Eu sei que hoje, que vocês vão divulgar, de fato, os dados de exportação, sempre divulgados posteriormente. A gente não consegue adiantar nada, mas, assim, a gente tem observado um ritmo, digamos, de melhor e maior retorno, dado todo o cenário de consumo, já se restabelecendo melhor no mundo todo e mais oportunidades aí para o Brasil, Marcos? Olha, sem dúvida nenhuma, ontem nós participamos do 22º Congresso Brasileiro do Agronegócio, da Abag, estive com vários dos nossos associados do café que participaram do debate da Abag e existe a sensação, inclusive, quando nós participamos dos eventos internacionais, uma reação do consumo. A Starbucks divulgou números muito positivos de fechamento, as indústrias divulgando números mais positivos. Então, a gente vê a nova demanda. E essa demanda reforçada vem justamente no momento que o Brasil cobre a sua safra. E é a partir deste mês, que tradicionalmente a gente vê o novo café, o café da safra 23 colhida, aparecendo nas exportações. Obviamente, é ainda uma reação lenta, com calma, e nós olhamos um horizonte positivo, uma curva de crescimento. Eu acho que essa é uma boa projeção para se fazer. em números, exatamente. Isso, realmente, a gente tem que acompanhar dia a dia, semana a semana e mês a mês, os nossos relatórios. Mas, quando a gente sente o comprador buscando mais negócios, isso, para o produtor, é muito importante para todos os segmentos do café brasileiro. E isso foi, realmente, também o sentimento que você viu ontem, então, ali durante o Congresso Brasileiro. Então, muitos participantes também envolvidos diretamente com o café. Tem alguns exemplos e que nós já tivemos algumas diversas oportunidades de entrevistar, o trabalho da Marisa Contreiras e tantas outras mulheres fazedoras de café, excelentes, exemplares. Então, deu para, realmente, eu vejo que a participação do café, como você falou, tanto em eventos internacionais quanto nacionais, ela cresce e se demonstra ali no âmbito do exemplo do que é a sustentabilidade. A atividade cafeira, ela, proeminentemente, ela tem isso no seu DNA. Isso é excelente, não? Com certeza, Renata. E a gente ouviu de todos os palestrantes, a agenda e a seguir as novas regras, que o Brasil deve fazer rastreadibilidade, que o Brasil deve se mostrar. Mas nós já estamos fazendo isso há bastante tempo, inclusive com resultados concretos. Obrigada, viu, Marcos? Mais uma vez pela entrevista, a participação aqui. A gente vai acompanhar, em breve, os números divulgados por vocês, mais um e depois a gente volta com o Balanço também. Excelente dia para você. Muito obrigado, Renata. Estamos sempre a postos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, outro.